O estilo de jogo conhecido lá fora por shmups e por nós, brasileiros frequentadores assíduos dos arcades nas décadas de 80 e 90, como os jogos de navinha, é um dos gêneros preferidos dos entusiastas com inclinação maior aos jogos retrô. Mas isso não significa que esse tipo de game ficou restrito aos consoles antigos. Até porque, com a onda saudosista que vivemos nos videogames, é cada vez mais comum novos títulos que utilizam jogabilidade super tradicionais, como a dos shmups 2D. O legal é que alguns estúdios não ficam restritos somente ao estilo clássico e levam seus jogos para uma das formas mais modernas de se jogar hoje em dia, a realidade virtual. Pensando nisso, o estúdio brasileiro Árvore lançou em novembro de 2021 para a Playstation VR o game Iuki, um shmup com alma clássica, porém dentro do universo da realidade virtual, incorporando jogabilidade roguelite. Curiosamente, isso pode ser algo que se encaixa perfeitamente nos jogos de navinha. Quer comprar jogos indie em mídia física aí que você não acha em qualquer lugar? Então procura a loja Player 2, o link pra eles tá aqui na descrição do vídeo e eles são especializados nisso. Se você tá com dificuldade em encontrar o jogo indie em mídia física, fala com eles que eles acham pra você. Na história, você viaja na imaginação de um garoto que é dono de um boneco de ação de anime chamado Yuki. O objetivo é controlar essa figura de ação e superar todas as aventuras e desafios criados pela mente do jovenzinho. No game de uso obrigatório dos controles PS Movie, você controla Yuki com uma mão, devendo atirar nos inimigos que vão aparecendo no horizonte e também desviando dos obstáculos que cruzarem em seu caminho. Com a outra mão, você controlará um orb que o auxiliará na jornada. Algo bem bacana, que fica claro logo de cara, é o fato do jogo ser extremamente justo e premiará aquele que jogar bem, pois ele entrega uma jogabilidade extremamente precisa. Você perceberá isso ao desviar dos vários obstáculos que aparecem durante as fases e também ao mirar e acertar seus inimigos. E o orb, pra que serve? Aqui é um ponto que merece crítica, pois pensei que ele ficou subaproveitado no game. Imaginei que o item teria uma função semelhante ao existente em jogos clássicos do gênero, como funções como servir de escudo ou mesmo de replicar os tiros da nave, como a gente vê no caso de R-Type, por exemplo, um clássico dos shmups. Porém, em Yuki, o orb tem como função apenas coletar os power-ups que aparecem. Talvez com algo mais funcional, o jogo ficaria mais desequilibrado no quesito dificuldade, mas acho que seria algo interessante para ser melhorado pelos desenvolvedores. Falando em power-ups, existem três formas de consegui-los no jogo. Um é na loja existente antes de cada missão. Outra é coletando pequenas esferas azuis que aparecem ao matar os inimigos. Por fim, através de esferas maiores na cor verde, aparecendo em locais específicos nas fases e possibilita ao jogador selecionar entre três power-ups. Graficamente, o jogo é muito bonito, seguindo a boa qualidade visual dos jogos do Studio Harvard, famoso pela série Pixel Ripple, que a gente já falou aqui no VGBB. A temática dos inimigos remete ao Oriente, com muitos dragões e monstros que parece ter saído de uma festa folclórica de Xangai. As músicas são animadas e os efeitos sonoros ajudam a criar o clima frenético do game, como um bom Bullet Hell precisa. Resumindo, Yuki é uma ótima adição à biblioteca do PlayStation VR e óculos, levando o gênero shmup de um jeito bastante original para a realidade virtual. A aventura é curta, mas é o suficiente para divertir e deixar aquela empolgação para uma nova run, algo importante no gênero. do o outro do e E aí, você chegou a jogar Yuki? Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou do game. Se você curte também realidade virtual e é fã de Shimup, comenta aqui embaixo o que você acha dessa mistura de gêneros levando o jogo de navinha, um dos gêneros mais clássicos que existem no mundo dos games, pra um negócio tão moderno como realidade virtual. O que você acha a respeito disso? Deixando meu agradecimento de sempre a todo mundo do clube de membros aqui do canal, vocês ajudam não só a manter o videogame database aqui no YouTube, como também lá no nosso site, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, no vgdb.com.br. Se você ainda não é membro, clica aqui em seja membro, confira os benefícios e, se você puder, também contribua pra gente pra continuar aí preservando a história dos videogames por aqui. Meu, muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui, um grande abraço e até mais! Tchau!